A forte colisão envolvendo um carro e um caminhão foi nesta manhã em Pérola do Oeste, na altura da comunidade de Santos Anjos, na BR-163. O gol seguia acendido para a enchita quando bateu frontalmente com o caminhão carregado com ração. Duas pessoas que ocupavam o carro de passeio sofrendo ferimentos graves foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento hospitalar em Francisco Beltrão. Condutor do caminhão não se feriu.